E aí galera, tudo certo? Tá começando mais um episódio de podcast e hoje, infelizmente, eu queria falar pra vocês que esse episódio teve diversos problemas técnicos, por isso que eu tô começando aqui desse jeito um pouco diferente. Então a gente já pede desculpas, eu tentei arrumar tudo na edição, talvez algumas coisas não tenham dado, então às vezes vai ter algum probleminha de áudio, às vezes algum probleminha de vídeo, o vídeo no final tá diferente, mas é isso, o importante é o conteúdo desse episódio que tá muito bom. O importante é o conteúdo desse episódio que sem dúvidas tá muito bom, então a gente espera que vocês entendam, a gente pede desculpas, mas a gente fez o possível. Bom episódio pra vocês. Fala aí pessoal, tudo certo? Tá começando aqui mais um episódio de podcast e dessa vez estamos começando um podcast novamente, porque tivemos problemas técnicos aqui no início e acabamos falando sozinhos por um tempo. Mas tudo bem, continua. Obrigado Otto por ter ficado aqui e vamos apresentar novamente, dar um oi aí pra galera Otto Mendes. Fala galera, prazerzão de estar aqui, quero compartilhar um pouquinho com vocês aí dessa história e vamos ver o que vai dar nesse episódio de hoje então, né? É uma apresentação 2.0, já percebemos aí. Aê, aê, aê. E também, é claro, tô aqui com o meu parceiro de todos os podcasts, fala aí Matheus Orlando. Tudo certo, podcast 34 pela segunda vez hoje, muito obrigado ao Bugada77 que mandou no chat que tava sem som, porque senão a gente ia ficar a live inteira falando sozinho e não ia ter episódio 34, ia ficar por isso mesmo. Então valeu aí. E antes de começar esse episódio, eu queria lembrar vocês rapidamente pra não enrolar mais, nosso Instagram que é arroba podcast.br. Muito conteúdo bacana, muita coisa exclusiva, não perca, eu tenho certeza que você não vai querer perder. Também sobre nossa comunidade no Discord, você que curte o Discord, corre lá pra nossa comunidade que tá no link do episódio, na descrição, perdão, do episódio aqui. Tem pra você fazer um networking com a galera, é todo gamificado, então é muito bacana mesmo esse servidor, tamo esperando você nele. O Otto, pra começar um pouco o episódio pela segunda vez, se apresenta pra gente, conta quem que é o Otto. Então galera, meu nome é Otto, eu sou daqui de São Luís, Maranhão, e eu toco aqui um estúdio de marcas, né, um estúdio de design, onde a gente trabalha com marcas ajudando elas a posicionar no mercado. E também trabalhamos com a parte de tecnologia, né, ajudando essas empresas aí, formas, aplicativos e websites também, né. Então isso é basicamente uma introdução de quem sou e o que faço hoje, né. Hoje eu sou diretor comercial, barra, sócio da empresa também, né, então eu cuido da parte de atração de novos clientes, mas também toco alguns projetos internamente aqui, acessorando a parte de design. E fala pra gente, Otto, como é que começou essa empresa, a Post Machine, no caso, como é que ela começou, como é que você teve essa ideia, quem tá hoje na Post Machine também? Sim. Cara, a formação da Post hoje, acho que o único elemento que é comum do começo pra cá sou eu, né, os sócios mudaram todos aí, como o passado dos anos. A gente começou a empresa em 2014, nessa época eu e uma sócia, a Tânia, que hoje mora nos Estados Unidos, e a gente começou como uma empresa de redes sociais, né. E aí, como os anos foram passando e a gente foi mudando um pouquinho também a nossa abordagem e tal, hoje a gente trabalha com uma coisa totalmente diferente e os sócios também são outros, né. A empresa é dividida em três grandes pilares, né, estratégia, design e tecnologia. Eu toco, nesse caso, o eixo de design, né, coordeno a equipe de design e faço o que eu falei pra vocês aí no comecinho, que é a parte comercial, né, prospecção e fechamento de vendas também pra cá. Antes da gente se aprofundar um pouco mais sobre quem é o Otto hoje, eu fiz essa pergunta na última vez que ninguém tava ouvindo e eu acho que é importante, acho que foi bacana. Um pouco pra gente, quem que era o Otto antes da Post Machine, o que você fazia? Cara, essa é uma pergunta massa, porque eu costumo dizer que, assim, a minha contribuição pra Post Machine é muito diversa, né, porque antes da Post Machine, cara, eu já fiz bastante coisa, né. Eu comecei a trabalhar muito cedo, minha família é toda do interior, então, quando a gente chegou aqui na cidade, a gente teve algo que se virar bem rápido, né. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e trabalhei em muitas áreas. Pra você ter uma ideia, já fui garçom, já fui garçom de praia, que é pior do que um garçom regular. Um cara muito mais esperto. Já fui vendedor, já fui trabalhando em uma empresa de empréstimo, já fui consultor de empresas, depois trabalhei em RH. Então, pô, tem muita coisa que eu fiz antes de finalmente abrir, de ter coragem, né, de começar a Post. E essas ideias, todas essas coisas que eu fiz antes disso contribuem bastante, assim, pra o que eu faço hoje, sabe. Tipo, consigo ver como cada uma dessas habilidades aí do passado. Essas experiências do passado acabaram ajudando também no que eu consigo fazer hoje aqui, né. Então, antes da Post, cara, eu fiz muita, muita coisa mesmo, né. O que não é muito comum hoje, né. Hoje a gente tá... Pô, tem uma ideia, eu vou começar e aí vou aprendendo enquanto vou fazendo, né. E eu já tinha bastante background, eu diria assim, antes de começar a empreender, né. Na verdade, evitei muito, né. Acho que eu procrastinei bastante antes de abrir a empresa. Procurei trabalhar pra um monte de gente, porque eu não tinha segurança ainda de que eu podia tocar um negócio só. E aí, é mais ou menos isso que rolou antes de começar, né. Mas, e que nem a gente falou da outra vez, essas experiências, mesmo você tendo, de certa forma, né. Não é exatamente isso, mas de certa forma, procrastinado. Essas experiências acabaram contribuindo muito, porque desenvolveram habilidades que quando você foi empreender, acabou que resultou num impacto bem positivo, né. Exato, cara. É, eu boto muita fé nisso mesmo. Tava até falando antes sobre, por exemplo, quando eu frigava som, cara, tu tinha que ficar lendo as mesas, assim, de longe, né. Cara, aquele cara quer uma cerveja, aquele cara ali quer pedir alguma coisa. Então, a gente ficava observando todo o tempo os detalhezinhos, né. Então, hoje numa reunião com o cliente aqui, o cara ficou olhando assim os detalhes. É isso, cara, não gostou do que foi falado. Pera aí, quer falar alguma coisa, né. Você aprende a ler a pessoa. Exato, cara, exato. E assim, tipo, pô, faz tempo pra caramba. Mas, é uma habilidade que, uma vez que tu aprende, tu fica viciado, né. Ela nunca mais solta, né. E isso ajuda muito hoje, né. Outra coisa também, cara. Na época que eu trabalhei como assistente de RH, eu elaborava treinamentos, né. Então, pô, PowerPoint eu tinha que comer com farinha. E todo final de semana eu tava apresentando um treinamento diferente. Então, uma coisa que, inclusive, foi um dos primeiros produtos que eu vendi, foi uma apresentação. Foi o primeiro produto da Post Machine, foi uma apresentação, né. Foi a primeira venda que a gente fez. E, pô, isso era muito baseado em coisas que já vinha, que antecederam o começo da empresa mesmo. E eu acho legal que você tocou no ponto de que você era garçom e tudo mais. E é muito bacana, porque quando se fala do seu passado, a gente pensa assim, ah, ele foi vendedor, então isso deu uma habilidade de vendas que ajuda ele hoje. Só que não só a sua habilidade de vendedor, que é uma coisa mais diretamente relacionada, mas como tudo que você fez acaba te ajudando, né. É exatamente isso, cara. O vendedor, eu acho que é uma coisa que foi a chancela, assim. Só umas experiências antes da venda, elas contribuíram um pouquinho, né. Mas a venda, eu acho que é um grande marco, porque é uma habilidade que, querendo ou não, tu tem que ter, né. Então, independente se tu trabalha com o cliente diretamente vendendo pra ele, ou se tu tá vindo de uma empresa e tu tá conversando com, ou tentando convencer teus chefes, ou a galera de um outro setor a fazer alguma coisa, né. A venda, ela é essencial de tudo do que eu faço hoje, né. Então, eu entendo que tudo construiu legal, mas a venda realmente tem um pouquinho maior, eu diria, né. Não sei se eu tô concordando ou discordando de ti, mas eu acho que a venda pra mim foi o grande divisor de águas, né. Antes de trabalhar com vendas, cara, eu era outra coisa, outra pessoa, assim, até muito mais introvertido do que eu ainda sou, né. Sim, eu acho também que o Matheus também quis dizer é que não só necessariamente é a habilidade direta que você interliga, né. Tipo, acho que quando você foi vendedor, você não aprendeu literalmente só a vender, tipo, também a criar coragem, a aprender a receber não, a não, tipo, a emoção. É emocional de um vendedor de porco em porco, é foda, tá ligado. Eu já vendi geladinho na rua, eu sei que, tipo, mano, às vezes eu passo pra uma coisa aqui, eu vejo alguém muito chateado, tá ligado. Eu falo, irmão, você tá chateado por causa disso, cara, tá ligado. Porque você já passou pra uma parada que, velho, você vai ficar muito inabarrável pra outras coisas. Exato, cara. Acho que o vendedor também, ele adquire duas coisas aí, uma frieza muito grande, né. Cara, peraí, ele faz aquela porca que fez isso mesmo e... E eles também desenvolvem um controle emocional que é massa demais, sabe. A coragem que tu desenvolve a partir daí é outra coisa, sabe. No meu caso, eu trabalhei como venda de formatura, né. Então, tu não convencia um cara só, tu tinha que convencer turmas inteiras, né. Ou o máximo de pessoas de uma turma. Então, tu tem uma turma que tem 40 pessoas, 40 alunos, uma turma de direito, uma turma de medicina, por exemplo. Então, tu tinha que chegar lá na turma pra apresentar a tua proposta e convencer o máximo de pessoas possível, né. E aí, a venda, ela acontece ali, naquele momento lá do... Tá, trouxemos esse cara aqui pra falar sobre como será a nossa festa maravilhosa no final da nossa jornada aqui na universidade. Mas, também tem a venda que acontece depois, que é, falando de tal, gostou. Mas o outro cara não gostou muito, saca. Então, tu tem que conversar com ele. Então, são várias... É uma venda que ela não acontecia, tipo, de uma vez, né. Ela acontecia durante meses, durante períodos, assim, direto, sabe. De conversando com várias pessoas da turma até convencer. Então, era um trabalho de muita paciência. E eu desenvolvi isso aí muito bem nessa época, sabe. Eu acho que essa experiência, pra mim, ela... De todas as que eu já tive até aqui, essa, pra mim, é a... Acho que mudou o meu caráter, sabe. Você vendeu... É um pick-blinder, cara. Oficialmente. Mas conta pra gente também, como é que começou, necessariamente, a Post Machine? Como é que era a equipe antes? Quem que tá na equipe agora? Como é que foi a evolução? Você disse que mudou um pouco as coisas do que era antes. Então, conta essa evolução aí pra gente. A gente começou em 2014. E aí, era eu e a Tânia, né. Tânia é minha sócia. Na época, né. Hoje, não. Mas... Então, a gente começou em 2014. E aí... Apresentações e vender redes sociais. Que... É basicamente o processo de gerenciamento de redes sociais pra empresas, né. Que hoje, muitas empresas ainda fazem... Então, a gente começou nessa época. A gente trabalhou com networking. E de lá, a gente começou a prospectar os primeiros clientes, né. E, cara, a gente deu muita sorte porque a gente estava... A gente começou muito bem relacionado. O primeiro cliente que a gente pegou, de redes sociais especificamente, já foi um shopping abrindo aqui na cidade. Um shopping grande abrindo aqui na cidade. Então, era uma responsa muito grande. Muito grande mesmo, né. E eu lembro que nessa época, assim... Uma coisa que... Que criou a poste de hoje, né. Como eu não era da área de comunicação, né. Não sou da área de comunicação. Pra gente começar um trabalho, cara. Era uma novela. Eu pedia duas semanas só pra ficar estudando o cliente, pra poder emergir lá, conversar com os funcionários, conversar com a diretoria, com o objetivo de comunicação. E depois dessas duas semanas, eu mostrava pra uma apresentação... E essa apresentação, ela era um plano de comunicação pra empresa nos próximos meses, né. E, cara, aquela reunião era massa. Porra, vai ser massa demais. Esses caras já viram no planejamento aqui pra três meses do que vão fazer na nossa rede social, né. E hoje, o que a gente faz em estratégia de marca, em estratégia de posicionamento de marca, bebe muito disso, sabe. Desse pequeno momento ali, que era baseado no medo de errar, perder a mão com o cliente, né. O que a gente faz hoje é muito baseado naquele planejamento de comunicação que a gente fazia inicialmente, né. Então, claro que hoje o que a gente faz é muito mais robusto, tem pesquisa de mercado dentro, tem muita gente envolvida pra poder entregar um posicionamento de marca, mas porra, foi lá naquele comecinho lá, naquele medo doido de ser o impostor, que a parada começou a rolar, saca? Nossa. Um pouco do que vocês fazem hoje. Opa, perdão, acho que tem um delay aqui, galera. Aproveitando, conectando a sua pergunta, além do que fazem hoje, eu ia perguntar quantas pessoas tem na equipe hoje? Pronto. Hoje a gente tem o que a gente chama de núcleo duro. Então, tem uma galera que é parte da equipe, contratada, trabalhando na push, e a gente tem uma série de outras empresas e de outros profissionais, freelancers, que trabalham em torno da empresa também. Então, hoje a gente tem um núcleo duro. Esse núcleo duro tem seis pessoas, já contando com os sócios. Fora isso, eu nem conseguiria te dizer quanta gente tem trabalhando com a gente. Tem projeto que tem pesquisa, então entra uma empresa de pesquisa pra trabalhar junto com a gente. Tem projeto que não tem. E o que a gente faz hoje, a gente ajuda a marca a se comunicarem melhor. Então, a gente cria planos de posicionamento de marca. Então, tem uma marca, não sei quanto tempo de mercado. Cara, ela não tá indo bem. Ela não tá conseguindo comunicar bem com o cliente dela. Ela não tá conseguindo criar uma conexão legal com o cliente dela. Então, a gente vai estudar essa base de clientes aí, vai entender o que ele tá pegando, né? E daí criar um plano de comunicação, mas também de ação, pra que essa empresa consiga mudar essa realidade dela, né? Ou então, tem uma empresa que, pô, o problema dela já é a tecnologia, cara. A gente precisa criar alguma tecnologia pra gerar essa conexão ou progresso pro cliente final. Então, a gente vai trabalhar nisso aí também, criando um projeto de plataforma, criando um projeto de aplicação, né? Então, o que a gente faz hoje é bem pautado no diagnóstico do cliente da empresa, entende qual que é o problema que ela tem, monta o plano de ação. Às vezes, o plano de ação é só pra questão de conexão. A gente precisa gerar mais conexão entre empresa e cliente. Então, vai em plano de posicionamento. Ah, não, cara. O problema aqui é conseguir ajudar a empresa a automatizar uma certa parte da tecnologia, né? Em ambas as partes, o design tá atrelado. Então, hoje a gente ajuda essas empresas aí a comunicar melhor com o seu público, seja através de estratégia, design ou tecnologia. E aí, isso aí, geralmente, só vem depois de um diagnóstico e ver o que ela tá precisando. E hoje existe algum tipo de empresa específico que vocês focam ou é qualquer empresa que vem atrás de vocês mesmo? Hoje tem setores que eu percebo, assim, que vem com mais frequência pra gente. No começo, cara, a gente atendia muito empreendedor começando, né? Que a gente criou até uma nomenclatura interna que é o cara que quer começar direito, né? E a gente ajudava esse cara a criar a identidade visual dele, a logo dele. Ajudava a criar o site do cara. Ajudava a criar um plano de comunicação pra redes sociais, né? Ele queria começar direito, né? E a gente atendeu esse perfil de público por muito tempo, né? Hoje, o que tá rolando mais aqui na post são empresas que já estão com um tempão de mercado. tempo no mercado, a concorrência entrou, eles começam a sentir de que, pô, cara, a gente tem que se reinventar, né? A gente precisa reposicionar essa marca, a gente precisa pensar numa renovação da empresa. Então, hoje o perfil que eu tenho atendido bastante é esse, né? E eu já atendi também, em paralelo, né? Um outro perfil de cliente que a gente conhece muito é o cara que ele precisa de tecnologia, né? Então, ele já trouxe ele até aqui, não vai levar ele lá adiante. Ele precisa de alguma tecnologia que vai revolucionar. aborda o cliente dele, né? Como é que ele atende o cliente dele. Então, entra aí os caras que vão contratar a criação de uma plataforma, vão contratar a criação de um sistema, né? E por aí vai. Massa. E, Otto, falando um pouco mais, agora eu vi que você fala na sua bio também sobre branding. Cara, explica um pouco pra galera que tá assistindo e se não sabe nada o que é branding, como aplicar ele ao seu negócio. Legal. Cara, o branding, eu tenho uma ilustração que eu sempre faço, né? Que é, vamos imaginar um cara aqui que tá cantando uma menina, né? Ele tá louco pra ficar com ela, né? Então, ele fala, olha, cara, eu sou o amor da sua vida, né? A mensagem dele é essa. Ele fala isso diretamente pra ela, né? Isso é o que a gente chama de marketing. É passar uma mensagem em frente, né? Se esse cara pega e começa a repetir isso aí pra ela toda hora, eu sou o amor da sua vida, isso é o que a gente chama de propaganda, né? Aquela repetição maciça ali que vai, chega até a enjoar, né? Se ele resolve usar de estratégia e fala assim, olha, vou falar com a amiga dela, pra amiga dela comunicar isso aí. Então, ele vai lá e fala com a amiga dela e a amiga dela... Eu acho que esse cara é o amor da sua vida. Isso aí é o que a gente chama de relações públicas, né? Tu contratar alguém pra falar bem de ti. Se o cara, ele usa só os símbolos, né? Pra falar isso, né? Ele recorta um coração ali no papel e sai design gráfico, né? Mas o dia que essa mina, ela chega pro... Eu não sei porquê, mas algo me diz que tu é o cara ideal pra mim. Esse é o dia que a gente tem branding, né? O branding, ele não é o que a gente fala sobre a gente, mas é o que as pessoas sentem ao nosso respeito, né? É uma impressão que os clientes têm ao nosso respeito. O Jeff Bezos, ele fala bem isso aí. Ele fala que branding é o que as pessoas falam de você quando você não tá na sala, né? Então, o que a gente faz com o branding, a gente cria um plano de posição de marca. Como a gente quer ser visto pelo nosso cliente, né? E a gente tenta influenciar ele com estratégias até chegar nessa visão da marca, né? Então, o branding, ele é isso. É uma gestão da impressão da marca que eu quero causar, né? E aí, isso, cara, isso tem vários pontos de contato, saca? Tipo, uma empresa começando agora. Eu já quero dar a ideia de que eu sou uma franquia, ou de que eu sou sólido. Que estratégia a gente vai usar pra causar essa impressão, né? Então, o branding, ele é o gerador de todas as coisas que a gente faz aqui, né? O branding, ele vai influenciar na estratégia, no design e na tecnologia das contas. Então, tudo que eu vou fazer daí pra frente, ela vem desse alinhamento inicial que a gente convencionou a chamar de branding, né? Então, ele é esse alinhamento inicial da impressão que eu quero causar como marca. E como que você desenvolve qual que é a impressão que a marca quer passar? Cara, hoje, o nosso processo tá muito mais robusto. Hoje, a gente tem, como eu falei, tem equipes de pesquisa, né? A gente faz cliente oculto, faz uma série de intervenções no cliente, né? Até finalmente chegar a dizer assim, esses são os caminhos possíveis, né? Daí pra frente, uma vez que a gente consegue mapear os caminhos possíveis, é que vem a parte dos pontos de contato, né? Então, pô, mapear, entender e dar esse insight pro cliente é uma coisa, é uma coisa. Agora, pontos de contato é a parte mais delicada, que é a parte onde a gente, por exemplo, o cliente, pra criar essa impressão de marca, ele precisa de várias outras agências, ele precisa de vários outros profissionais pra poder massificar essa mensagem. Então, por exemplo, tem um café que a gente ajudou na concepção de marca aqui também, que é um café bem conhecido aqui na cidade, né? E quando a gente ajudou a formatar o negócio, a gente definiu que essa seria uma cafeteria bem diferente das cafeterias aqui da cidade, que são conhecidas pela sua coxinha, pelo seu pão de queijo, pela sua torre de chocolate. E essa seria uma cafeteria que seria conhecida pelo seu produto principal, que leva o nome, né? Seria o café. Então, como fazer uma empresa, uma cafeteria que seria mais atrativa pelo café? E a gente começou a criar um plano, então, pra isso, e criamos o statement, né? A roupagem, a mensagem principal, que era o laboratório do café. Então, hoje, quando chega nessa cafeteria, cara, a galera que frequenta, a tribo que frequenta lá, é uma tribo que ama café. Os caras que vão pelo café mesmo, né? Então, que eles sabem a diferença entre um grão e outro, que eles sabem a diferença entre um método e outro, né? Então, toda essa ideia de como seria a experiência, tanto na loja, como no website da marca, foi criada aqui na parte de posicionamento, né? Então, se começa com isso, e uma vez que tu consegue encontrar qual é esse filão, todo o restante do que o negócio é, veste essa roupagem. Só um outro exemplo, tem uma loja de artigos infantis, que chama Vira Tempo. E esse é o nome que a gente criou também, né? E a grande premissa da marca é criar tempo de qualidade entre pais e filhos, né? Então, pô, lá vende um pijama de girafa, que é acompanhado, por exemplo, de um livro que é uma história de girafa. Porque quando a mãe ou o pai for levar a criança para a cama, né? A gente chega de um personagem, e eu conto ali uma história sobre aquele personagem que ela tem que criar um aumento de qualidade entre pai e filho, né? Tem uma linha de brinquedos, que é uma linha de papelão, né? Que, para a criança começar a brincar com aquela casinha de papelão que é feita, que é um carro de papelão, ela precisa montar junto com o pai e pintar aquele carro junto com o pai, né? Então, todos os produtos da marca têm esse plano de fundo que é criar tempo de qualidade entre os filhos. Então, o branding, ele vem nesse ponto. Cara, o que é o negócio? Por que ele existe? Qual é a razão dele desistir? Qual é a grande desculpa pelo qual esse negócio existe? E é isso que a gente ajuda a criar. Depois que a gente cria isso, pô, a gente vai trabalhar os pontos de contato, tá? Como é que eu vou para a rede social, eu vou para o site, eu vou para uma estratégia de... É um trabalho de estratégia pesado, cara, e é demorado de fazer, mas é muito massa. A gente termina e tu vê que a empresa conseguiu seguir aquele parâmetro, né? Do começo ao fim, e agora ela funciona sobre uma lógica. É esse trabalho que a gente faz aqui. E é bem robusto, né? Que massa. E, por exemplo, ligando uma dica para o empreendedor pequeno que está começando agora, que é fazer um branding para a empresa dele. Como que ele consegue fazer isso sozinho? Claro que não com a qualidade de vocês, mas o básico. É, a gente tem... Cara, assim, é porque é um processo... Só a parte de captura demorou um mês hoje, né? É bem remunerado, logicamente, para a gente conseguir ter uma... Vou fazer uma entrevista com funcionários, vou entrevistar clientes, vou entrevistar... Vou fazer cliente oculto, né? Até a gente chegar no... É isso que essa empresa faz, né? Mas eu acredito fortemente que o empreendedor, ele começa a fazer isso de boa, ele só. Então, uma das perguntas que a gente faz lá no diagnóstico é qual que é o grande inimigo, né? Qual que é o grande inimigo? Porque quando você consegue descobrir qual que é o grande inimigo, pelo que está surgindo, né? Tu começa a entender que tu já tem, por exemplo, uma declaração de posicionamento. Então, se você me falar assim, cara, o grande inimigo do podcast, qual que seria? Seria a desinformação do empreendedor? Sei lá, tu vai tentar descobrir qual que é o grande inimigo. Esse é um ponto, né? Que eu acho que... Inimigo comum. É, exato. O negócio existe porque... É escola, tá ligado? Exato, pronto. Descobrimos que o inimigo é escola, saca? Eu pensei nisso na hora também. Esse é um ótimo começo, né, cara? Esse é um ótimo começo. Então, isso aí, pô, já vai servir como uma grande pesquisa, sabe? Pra tu começar a desenvolver o que seria uma declaração do empreendedor, lá no final. E a outra coisa, que descobrir qual é o inimigo, tu tem que entender que um próximo passo pra tua empresa existir, ela só existe porque existe comunidade. Não é cliente, é comunidade. É um pouquinho diferente, né? E aí, dentro de comunidade, tu tem que entender que é um público que é impactado pela tua empresa. E aí, esse público, tu tem que pensar em duas coisas pra ele. Conexão. Como é que esse cara vira meu fã? Como é que esse cara, por exemplo, eu conecto ele com mais gente igual a ele? Como é que eu consigo conectar esse cara com inspirações pra ele? Como é que eu consigo conectar esse cara com inspirações pra mim, né? Então, a parte de conexão, né? Como é que eu consigo se retroalimentar no sentido de o mesmo perfil de pessoa vai estar ali consumindo o negócio? E a outra coisa é o progresso, né? Como é que eu adianto a vida desse cara? Como é que esse cara vai agora perceber que depois de conectar comigo, a vida dele mudou? As coisas funcionam muito mais rápido. Então, o que a gente tenta entregar, no final das contas, é isso. Qual o grande inimigo? Qual o funcionamento da marca? E depois, como é que eu consigo fazer conexão e progresso pro cliente dessa forma? Se eu fosse resumir a nossa metodologia, ela é basicamente entrega. Só que a gente vai mais fundo hoje, né? Porque o cliente, o tipo de cliente que a gente está atendendo, nos permite ir, né? Então, eu conheço bastante empresas fora do Brasil que fazem isso. A gente se orgulha muito de estar fazendo isso. E eu acredito que quando o empreendedor é pequeno, ele consegue aplicar esse pensamento, ele consegue ir muito longe do negócio dele. Porque ele não fica perdido na minúcia do negócio, né? Ele consegue... E com isso em mente, sabe? Que é o melhor. Isso aqui, isso aqui. Aproveitando que a gente tocou nesse assunto, eu quero tocar num assunto um pouco mais nada a ver, mas é polêmico. Porque eu já vi vários designers discutindo isso. Eu tenho a minha opinião, mas eu não sou designer. Então, a minha opinião é meio que baseada na dos outros. Aí eu queria saber a sua. Você acredita em psicologia das cores? Se sim, até que ponto? Polêmico, polêmico. Polêmico, cara. Polêmico também da área. Cara, vamos lá. Eu acredito que algumas cores, elas têm realmente... Elas passam uma mensagem mais... Uniforme. Vamos falar assim. Por exemplo, se tua empresa vai nascer agora de um determinado setor, se tu pegar todas as logos daquele setor, as cores, tu vai ver que elas são bem similares. Então, se tu nascer dentro daquele espectro, tu consegue ter uma conformidade. E aí, vamos que a cor é azul e todo mundo fala que é azul. Tranquilidade, solidez, né? Que é o que geralmente se fala do azul. Eu acho que porque a pessoa já vai associar com outras máquinas do mesmo setor, tu vai ganhar isso de lambuja. Não é muito pela cor especificamente, né? E eu até acredito que o cara deva... O nosso posicionamento aqui é a estranheza. Se todo mundo é amarelo no teu setor, tu deveria ser roxo. Tu deveria ser qualquer outra cor diferente. Porque o que a gente precisa no comecinho, é o que a gente gosta de falar aqui como um mantra, né? É o estranho de um jeito interessante. Então, eu acredito que existe... Eu acredito na psicologia das cores, mas eu acredito que ela funciona muito mais porque já tem muita marca no setor seguindo um padrão. Mas se tu quiser começar, tu deveria relevar esse negócio da psicologia das cores, cara, e pensar muito mais na questão de... Cara, parece estranho no começo, porque senão eu não vou marcar, sabe? As pessoas não vão lembrar de mim. Mas eu boto fé na psicologia das cores. Cara... Eu estudo isso. Não, não, eu perguntei isso porque tem gente assim, tipo assim, eu vou colocar uma situação hipotética pra saber realmente até que ponto. Porque tem gente que, tipo, profissional de RH, por exemplo. Aí vai chegar e vai te pedir pra escolher uma cor. E aí a cor que você escolher tá representando o que você tá sentindo agora. Isso, tipo, pra você faz sentido? Tipo, a cor que você escolhe remete a algo, alguma emoção, alguma coisa da sua vida? Nenhum, isso nem... Não, isso aí pra mim é igual teste de personalidade, mano. Falha sempre. Falha muito, cara. Cara, eu só queria fazer um comentário aqui. Você usou o exemplo de ser roxo enquanto os outros setores são de outra coisa. E parando pra pensar, é exatamente o que o Nubank fez, né? Porque os outros bancos do setor são amarelo, laranja, que são cores próximas, e o Santander e o Bradesco vermelhos. Sim. Eles chegaram com roxo. Então é exatamente o que você falou. É exatamente isso. Acho que quando é intencional é melhor ainda. Há muito uma palavra que eu acho que é o premeditar. Não premeditar no sentido pejorativo da palavra. Vou matar alguém. Estou premeditando. Estou aqui fazendo o planejamento disso. Não, é assim... O que é legal é quando dá certo de uma maneira... Mas pro empreendedor, cara, começando, sabe? Ele tem que se cercar do máximo possível de certeza, né? Ele tem que ter o máximo de coisas ali planejadas o quanto possível, né? Não vou falar que ele vai falar só isso. A vida planejando, nunca vai começar, né? Ele precisa ter uma hora que ele tem que tomar coragem, né? A minha história diz isso também. E aí eu acho que esse premeditado é legal para perceber, cara, todo mundo está indo nesse caminho aqui. Eu posso ir diferente, né? O Vinícius, que é meu sócio que cuida da parte de naming, né? Criação de nomes de marcas aqui dentro da Post Machine, ele vai muito nesse sentido. Tem uma parte da pesquisa de nome que ele faz os nomes do mercado local de um determinado cliente, vamos dizer que seja uma imobiliária. Ele pega todos os nomes da imobiliária da e ele fala, ó, esses nomes são classificados assim, ó, a maioria deles aqui são nomes patronímicos, né? Que são baseados no nome do fundador. Eu estou te apresentando nomes aqui que tem duas propostas diferentes, que vão, uma vai de acordo com essa, a outra vai totalmente contra. E ele defende, olha, eu acho que a gente deveria ir contra. E tudo que a gente faz é que a gente faz isso, né? Olha, o mercado está fazendo isso aqui, a gente deveria ir contra, né? Porque a gente bota muita fé nesse negócio do premeditado e ser muito estranho, mas de uma maneira interessante. O estranho de uma maneira interessante... O estranho de uma maneira interessante é tu olha a parada e fala assim, cara, que louco, né? Aí tu para para olhar isso aí, né? Só que se tua marca foi igualzinha as outras, pô, tipo, tem um negócio que eles chamam, dentro de branding tem uma terminologia que a gente chama de isomorfismo institucional. depois de um certo tempo todas as empresas se parecem, todas as barbearias são iguais. Sim. Por exemplo, né? Então, se tu vai nascer agora como uma barbearia, cara, sabe, tu teria que criar um posicionamento, tu teria que criar uns pontos de contato, impressões que te mostrassem que tu é diferente disso, porque tu saltaria aos olhos das pessoas, né? Porque tu seria estranho de uma maneira interessante. Então, eu boto muita fé nisso mesmo, que a gente está criando aqui. Infelizmente, nem sempre dá para levar em frente. Não, eu quero pertencer ao mercado, eu quero ser igualzinho mesmo. Não queria mudar muito não, né? Mas, a gente sempre que pode, cara, vai nessa linha, porque é o mais interessante para o negócio no longo prazo. E eu toquei no assunto do Newbank e eu acho que falando em branding, esse é um dos maiores exemplos de um branding forte. Você já estudou ele? Você pode falar alguma coisa sobre o branding do Newbank? A primeira pegada deles, cara, é ser muito jovem, saca? Apelar realmente para um público bem mais jovem até para o serviço deles, né? Mas uma outra coisa que essa empresa tem de bem interessante que eu vejo é como eles são vanguardistas, assim, no sentido de que eles abrem caminho para algumas coisas que são bem inovadoras dentro do setor, né? Então, eles são muito ligados a isso, de chocar mesmo com alguns posicionamentos que eles têm, né? Pô, tu vê algumas campanhas como que é para explicar que tem uma taxa ali no meio, né? Então, preza muito para essa ideia de passar uma imagem de uma proximidade da galera nova agora e de dizer que, pô, somos muito transparentes, né? Que é tudo que a gente não tem que a gente sente falta nos bancos, né? Então, eu acompanho de perto, cara, eu estudo algum, sempre que sai algum artigo ou uma publicação, eu vou dar uma lida e admiro bastante porque eu sei que tem um time ali muito grande trabalhando. esse é um grande exemplo, né? Então, quando as empresas elas se tornam tão... A marca, as decisões de marca, elas não são mais de uma pessoa de times e de pontos de contato diferentes. Então, a galera de relacionamento tem que estar alinhada, a galera do website tem que estar alinhada, a galera do comunicado tem que estar alinhada, o atendimento tem que estar alinhado. E aí, o que eu gosto é porque eles conseguem manter uma consistência do bem que é daquele jeito, né? Ela não muda. E a impressão que a gente tem de marca é sempre que é uma marca que tem posicionamentos que ela toma algumas atitudes que nem estão pedindo dela, mas ela toma e de uma transparência mesmo massa, sabe? Eu acho que isso aí é um grande ponto deles, né? E hoje, essa parte que a gente carece muito na comunicação de marcas, é muito fácil criar uma marca e ela ser a parte mais uma, né? Mas quando tu cria uma marca que tu diz assim, cara, a minha marca, ela tem uma personalidade, sabe? A gente é assim. E todo mundo da organização veste essa personalidade. Isso é o melhor cenário que a gente tem para uma marca porque ela tem consistência, né? Não importa se ela vai errar, ela pode dar uma errada mas ela tem consistência, tipo, ela consegue se manter firme ali, né? Ela não muda o discurso por causa de uma errada ou outra, né? É sempre a mesma marca, né? E você sabe o que esperar dela porque é como se você estivesse falando com uma pessoa, comunicando com uma pessoa, marcas mais humanas. É, eu tenho uma curiosidade e outra pergunta polêmica, tá ligado? Mas antes vou contar a curiosidade aqui que o Nubank, na criação da marca deles, isso é história verídica, tá, galera? Tenho certeza. Reza a lenda. Eles acreditam muito em psicologia das cores, tanto que o Nubank é de pelado mesmo, é de nu e roxo é a cor da luxúria e eles disseram que isso foi internacional, que era realmente para causar esse efeito de transparência total e por isso a cor roxa foi escolhida. Então, isso aí é uma curiosidade. E aí, isso me lembra o quê? Me lembra a logo da Nubank, o que me lembra a pergunta mais polêmica dos últimos meses, eu acho no LinkedIn pelo menos que é o quê que você achou da nova logo do Nubank? Cara, olha, eu particularmente gostei muito outra coisa, isso aqui é o que eu chamo de premeditado, tu me perguntou de psicologia das cores, depois devagar tu trouxe o Nubank para o negócio e agora tu fecha aí com chaves de ouro. Mas então, cara, eu gostava mais da antiga, mas não desgosto dessa nova, sabe? Mas, eu já estava bem... Já era muito vanguardista a anterior, sabe? Na verdade, era bem revolucionária a anterior, né? É muito difícil ver, por exemplo, uma marca baseada em linha, sabe? Outline. E essa lá, antiga, era assim, né? Então, agora eles resolveram preencher, né? Foi basicamente isso, né? E tiveram alguns refinos também da parte do próprio traço, mas eu te confesso que eu gostava bem mais da anterior, sabe? Achava ela bem mais marcante para mim, né? Agora ela... ficou tão marcante assim, né? Eu acho que essa foi a polêmica, né? Porque, tipo assim, não é que a nova é ruim, a nova é boa, mas você olha... Que a antiga é insuperável. E compara. Impossível você não compara. Agora, dane-se, agora todo mundo já se acostumou, agora ok, mas na hora que ela saiu, você não tem como... O seu cérebro começa a falar, meu, eu nunca mais vou ver aquela logo perfeita no meu celular, tá ligado? Eu vou ter que ver essa aqui. Você já critica, sabe? Então foi meio que isso, foi um choque para mim também, a primeira vez que eu vi. É, cara, e no caso deles, como que é uma marca que tem fãs, né? Então, tipo, é uma decisão que não tem nada a ver com a gente, né? Mas que a gente sente, assim, pô, cara, me senti ofendido com essa mudança, por quê, né? E o que você mais viu foi a galera falando disso, reclamando, né? Mas isso aí também, cara, é um movimento que a gente vê toda vez que a marca precisa renovar. Então, se eu for ver as marcas aí que renovaram recentemente, teve, inclusive, agora, o da Renault, né? Renovou. Ficou muito boa a marca da Renault nova, comparada com a antiga, né? Mas, ninguém percebeu que a marca nova é exatamente igual uma de 1900 e alguma coisa lá atrás, sabe? Tipo, eles trouxeram o design mais antigo pra frente de novo, sabe? Mas isso aí gera muita polêmica. Sempre que sai uma marca nova que renova, gera polêmica. O cara tá abrindo revelações aqui, eu tô tipo, o quê? Tá ligado? Ó, esse ano é um ano que tá tendo muitas marcas grandes mudando de logo, né? Teve bastante mesmo. E eu percebo que parece, na minha percepção, não sou especialista, que as logos estão caminhando pra uma pegada muito mais minimalista. Você concorda com isso? Como que você vê esse movimento? Cara, tá indo mesmo pra uma simplificação até do traço, né? Então, tu tinha marcas que começam com bastante detalhes, né? E elas têm que ir pra, por exemplo, espaços cada vez menores. Então, pô, tu imagina que uma logo que eu criar não vai agora pra um outdoor apenas, né? Não vai só pra um, vamos lá, a gente chama de gigantografia, né? Que são esses espaços enormes onde a logo é exposta, né? Elas estão indo pra espaços cada vez menores. Ela vira um ícone, ela vira um símbolo lá no Instagram. Então, quanto mais complexo o símbolo é, mais difícil é a aplicação dele nesses cenários. Então, realmente, as marcas precisam ter traços mais simples, né? Por isso que a gente tá indo pra essa tendência do minimalismo mesmo, né? E eu gosto disso, cara, até porque na criação da identidade visual, você tira o foco do logo, da marca especificamente, e leva pro que a gente chama de identidade visual, né? Que são os outros elementos, são os outros grafismos que ajudam a comunicar a marca, mesmo quando a marca não aparece, mesmo quando o logo não aparece. Então, quando tu olha só um Mzão grandão lá no outdoor e você, cara, isso é McDonald's. Só pelas cores e por aquele traço eu já sei que é McDonald's. Mas não tem o nome McDonald's lá. Então, isso é o melhor cenário, né? Que é justamente a identidade visual, né? Então, eu acho que esse tipo de logo que tá sendo criado agora, né? Esse tipo de símbolo que tá sendo criado agora, sendo mais minimalista, até favorece isso, porque o designer começa a se preocupar com as outras cores, né? Com as outras coisas, na verdade, com as cores, com os grafismos, com a tipografia, né? E fica mais bacana mesmo o visual no final. E, Otto, agora, antes da gente caminhar já pra pra segunda etapa do podcast, pergunta que não quer calar. Otto, o que você acha da logo do podcast? Caraca, isso nem eu esperava. Cara, não posso fazer isso, pô, ao vivo, essa crítica ao vivo aí. pode fazer, ó, fui eu quem fiz a logo, pode fazer críticas, porque estou aberto a logo, você não vai ofender ninguém, porque eu não vou me ofender. Não acredito nisso, não. Toda vez que um designer que tá trabalhando com a gente fala isso, não, pode falar. Não, então, mas esse é o ponto, cara, o ponto é que eu não sou designer. O cara vai dormir chorando hoje. Então, mas o ponto é exatamente esse, cara, eu não sou designer, então pode falar, porque você vai falar assim, tá uma bosta, eu vou falar, tá, mas eu não trabalho com isso. Cara, tem um amigo meu de longa data, que sempre que a gente vai falar sobre marca, eu apresento uma coisa pra ele, ou ele me apresenta, a gente tem uma palavra-chave, uma frase-chave que é, é, eu gostei, mas eu faria diferente. Mas, te respondendo sobre a logo, eu vou te falar uma coisa, eu acho que ela cumpre bem o objetivo dela, ela é baseada em um ícone, né, cara, então ela já é, ela já é baseada em um ícone que é de outlining também, então ela é bem simples, e ela entrega a mensagem direto do que é, é, o que vocês fazem, isso é importante, né, e logicamente quando vocês forem trabalhar a evolução dessa marca, isso aí vai ser levado em consideração, então, pô, cara, é um saco de grana, então, beleza, isso aí, por quê, né, então tem uma metáfora por trás disso, isso pelo menos já é um ponto que a gente acha bem louvável, né, quando a marca, ela tem essa direção aí que vocês têm, então, como é baseada em ícone, já tá ok, né, mas caminho pra evolução sempre vai ter, mano, e principalmente com relação a se tornar mais minimalista, né, ela tem elementos que são difíceis de enxergar num tamanho pequeno, né, agora mesmo tá aqui no Discord, a gente tá vendo ela lá no cantinho, né, a gente não consegue ver o símbolo lá dentro do saquinho, né, então, isso é um problema que deveria ser atacado lá na frente, na evolução da marca, né, então, gostei, eu faria diferente e no futuro, quando vocês forem refazer isso, ela vai arrumar pra essa simplificação também. A gente conversa no futuro. Daqui um ano, quando a gente for presencial, eu tô vendo o Matheus mandando assim, ô mano, fiz umas 100 logos aqui, dá pra você analisar, ver qual que você gostou. Que bom que você gostou, cara, porque foram duas semanas da minha vida trabalhando nessa logo, eu não sei se você já deve, vocês já devem ter feito logo em neon, dá muito trabalho, cara, eu vi umas 3 horas de tutorial pra conseguir fazer ela. Ou eu sou muito noob e pra mim dá muito trabalho, mas deu muito trabalho. Cara, massa que ela é um símbolo, né, porque tem logo, né, a primeira tentativa de algumas empresas é na verdade uma ilustração, né, e a ilustração é muito difícil, sabe, de você aplicar. Ah, é uma ilustração, cara, que é o logo arte que a gente chama, né, o cara, ele criou um desenho pra ser a logo, é igual o Steve Jobs quando criou a primeira marca da Apple, que era uma árvore super complexa com o cara, pois é, tipo, isso aí não era uma logo, isso aí era uma ilustração, né, então, pra isso evoluir pro símbolo que a gente tem hoje, né, que é super minimalista, né, simples demais, pô, e tu vê que é guardada a essência da marca ali, né, então, pô, na evolução de vocês, eu imagino que isso também vai acontecer e vocês vão chegar nisso, então hoje tu tem a logo que ela é um ícone e aí tem a parte arte da tua logo que é o Neon que tu tá falando aí, né, que também no esforço de evolução a ideia é que se perca detalhes, né, se perca detalhes sempre, né, como o Google perdeu detalhes, como o Apple perdeu detalhes e ela voltou pra uma coisa mais mais simplista, mais minimalista e olhou e entendeu, né. Sim, e a ideia dela, na real, foi justamente fazer o Neon porque o objetivo é, quando a gente for pro presencial, fazer um letreiro Neon de verdade, assim, com a logo, que ia ficar muito foda. A gente se baseou, acho que em duas coisas muito, tipo, pra fazer, né, no caso o Matheus, e eu lembro até que no dia ele chegou assim e ficou pensando, mano, da onde que é essa ideia, da onde que é essa ideia, tipo, ele não lembrava da onde que ele teve essa ideia, aí eu falei, mano, não é do The Noite? E era do The Noite, né, tipo, que o The Noite tem uma logo, aquela placa, e eles ficam iluminando e a gente queria fazer um talk show, que é um podcast, tipo, foi mais ou menos essa a lógica de fazer Neon. mas foi. E meio que tem uma associação, eu acho, né, entre podcast e Neon, né, se tu for ver agora o novo cenário do Joe Rogan, lá atrás tem um Neonzão agora com o nome Joe Rogan, né, então, tipo, todos os podcasts que eu assisto que são, que tem versão vídeo também, meio que eles têm isso também, né, tem um elemento de luar, alguma coisa assim. Sim, até o próprio Flow, tem o Aderiva, que é muito grande, eles têm uma, muito, é grande, eles têm um Neon lá no fundo, então, eu acho que realmente é uma tendência. E, cara, o problema que eu encontro nela, eu esqueci o termo técnico pra isso, mas é que as empresas grandes, elas fazem a logo de um jeito que ela consiga se adaptar a diferentes tamanhos, então, a Disney, você tem o castelo com tudo em volta, que é pra pôr num lugar grande, aí você tem só o Dzinho que é pra ficar num ícone de navegador, e isso eu sinto falta nela, porque às vezes a gente quer pôr em um lugar pequeno e a logo é muito grande. É, cara, o termo, eu acho que você tá procurando é responsivo, né, são logos responsivos. Inclusive tem um site que mostra isso, como é que essas marcas se comportam no resizing, né, do navegador. Acho que é responsivelogos.uk, depois quem quiser dar uma verificada lá, eles mostram Coca-Cola, mostram Nike, New Balance, e tu consegue ver como essas marcas são cheias de detalhe e quando você vai pra espaços pequenos elas vão perdendo detalhes, vão ficando bem simples, né, bem, vão cada vez mais dependendo apenas do símbolo, né. Por isso que é legal, isso já é uma opinião minha, por isso que é legal sempre que você tem a oportunidade de criar um trabalho de identidade visual, uma logo que não seja baseada só em tipografia, que se faça, né, que tenha um símbolo também atrelado, né, porque depois de um tempo, claro que tá cada vez mais difícil criar símbolos, porque quantas empresas existem, e quantos símbolos explorando, por exemplo, uma moeda, por exemplo, existem, né, então existem vários, então a chance de incorrer em um símbolo que seja parecido com o outro que já foi criado é muito grande, mas isso é legal, uma boa prática, porque o que acontece com a logo quando você vai diminuindo, o primeiro elemento que ela tende a perder é a tipografia, né, ou diminuir, né, o que mais se prejudica com a diminuição é a tipografia, então quando tu tem um símbolo junto, a melhor coisa que tem, né, se tu puder criar uma identidade visual baseada em símbolo, tipografia e o restante das identidades, é legal, mas essa construção de tipografia e símbolo, ela, eu considero a melhor, né, tem gente que vai contra isso, a gente vai dizer, tipografia é a melhor, mas eu acho que quando tu junta essas duas coisas, tu tem o melhor dos dois mundos. Verdade. Antes da gente, antes da gente ir para as perguntas finais, tem uma pergunta aqui no YouTube que eu acho que o Matheus já ia fazer, mas eu quero só perguntar uma coisa, um detalhe, outra pergunta tinha polêmica, e pedir, só para ser breve, tá ligado, porque é uma pergunta bem, bem boba, bem boba, não, é cara, agora eu fiquei aqui, todas essas paradas de logo que eu já ouvi, que eu nunca sei se é verdade ou não, eu tenho que perguntar, tá ligado, às vezes, mas tem uma parada que falam que é tipo um easter egg, um negócio secreto na logo da Coca-Cola, que tipo é, como é que fala, é tipo de, como é que fala quando tipo uma pessoa, subconsciente, tá ligado, é uma mensagem subliminar na logo da Coca-Cola, então é tipo, que é bem polêmica, que muita gente discute que é tipo, nada a ver, isso daí não existe, tá ligado? É a teoria da conspiração, hein, Luan, daqui a pouco você vai falar que a Terra é plana. Eu acredito pra caralho que aquilo lá foi colocado intencionalmente, mas é forçar a barra também ao mesmo tempo. Mas qual é aquela da frase que você lê da logo, é essa ou não? Ah, é do símbolo, tipo do L e de um traço junto com o L. É, se você não sacou com ele, é que o horário não permite eu dizer o que é exatamente, que é a simbologia ali, mas é algo com conotação sexual dentro da logo da Coca-Cola. É isso. A gente ouve muitas coisas assim, sabe? Ó, por exemplo, tinha uma época que a gente, eu acho que você pode falar pelo horário, né? Que a galera dizia assim, ah, cola esse diabo porque você consegue ler Alô, Diabo. Eu falei, caramba, mas a Coca-Cola é americana, né, cara? Será que eles pensaram só no público brasileiro ler Alô, Diabo e o resto do público fica prejudicado, sabe? Quer dizer que se você é da Croácia eu não consigo ler Alô, Diabo na Coca-Cola, poca, não é acessível. Tem umas palavras que são meio estranhas de identidade, mas essa aí eu não sei, cara, acho que não. É aquele post de vó no Facebook, tá ligado? Eu acho muito que sim, velho. Não sei, mano. Depois eu vou pegar o logo aqui, sabe, mano? Olha bem, não é possível. Tá ligado? Aí eu vou marcar depois um outro podcast reagindo a logos com Otto Mendes, tá ligado? Isso é massa, é massa. Agora tem uma coisa também, cara. Reagindo ao branding de empresas. É, tem uma coisa também que, tipo, dentro de criação de logo tem o que a gente chama de espaço negativo, né? Que tu quer mostrar uma coisa que não é direta. Então o cara dá uma olhada na primeira vez e ele não percebe. Ah, Toblerone faz isso, não faz? Tem um urso. Exato, exato. E esse é só um exemplo, né, cara? Tem outras logos que também se beneficiam do espaço negativo, né? Tem umas que, por exemplo, pela junção de duas letras elas formam alguma coisa lá também no meio, né? Existe isso aí. Isso é intencional, às vezes, né? Às vezes o cliente chega no briefing, na reunião de briefing com isso aí. Cara, eu queria mostrar tal coisa meio que escondida ali, sabe? Pra não deixar tão direta, né? Então isso existe. Se tu for pesquisar depois aí logos de espaço negativo, tu vai ver que tem que ser uma prática bem comum até dentro da nossa área. Boa. Então, Otto, agora a gente chegou... Na verdade, a gente passou um pouco da metade do podcast, mas esse podcast tá típico, teve dois começos, então tá tudo bem. Esse é o momento onde a gente lê as perguntas da galera. Então você que tá ouvindo quer mandar uma pergunta, manda aí no chat que eu tô aqui de olho. E a gente teve a pergunta do Bugada77. ele fez duas perguntas. A primeira foi, vocês indicam algum app ou site gratuito pra começar nas artes? Começar o desenho, por exemplo? Cara, hoje o site mais desenho de identidade, de logo, alguma coisa assim? É isso? Cara, ele deixou no geral assim. Eu acho que ele quis dizer as artes pro perfil mesmo, post, algo do tipo talvez também. Ah, legal. Cara, tem um software assim que no sentido de facilidade é o mais conhecido que é o Canva, né? Todo mundo utiliza, a gente até recomenda também o Google. Pra mim é um app que ganhou minha aprovação. Tu consegue ir lá, cara, e fazer coisas realmente bem complexas, bem bacanas, bem bonitas, mesmo não sendo designer, né? Sim. E um app, não é bem um app, mas uma ferramenta também que vale muito a pena aprender pra quem tá começar na área criativa é o Figma, né? É um software, mas tu consegue fazer de tudo lá, cara. Desde desenho de pouco, Eu tô vendo muita gente falando do Figma esses dias. Eu nunca usei. É muito bom. E é colaborativo, então tu consegue chamar um cara pro teu mesmo documento e vocês conseguem criar juntos em tempo real sem bugar, né? Que é a melhor coisa, né? Que a maioria das plataformas que tentam fazer isso bugam de alguma maneira, né? Massa. Como ele falou vocês, eu também vou dar minha opinião. Cara, o Canva realmente é muito bacana, só que não se prenda aos templates prontos, porque aí você vai ser só mais um no meio de todo mundo que faz aquilo. Os posts do podcast são todos feitos no Canva, só que a gente foi pegando elementos de lá e desenhando ele. Então, essa é a minha dica pra você. E agora a gente tá também passando isso pro Photoshop com o tempo, que é uma ferramenta mais profissional. Então, vai desenvolvendo aí no Photoshop, só que usa o Canva sem os templates prontos. Isso. Essa thumbnail foi feita no Canva. Entendeu? E ela é foda. Cara, não, a gente precisa de um episódio com o Otto. Um novo quadro aqui, acabei de criar. Quadro com o Otto. Reagindo a todas as artes do podcast. Não só a logo, a Thumb, a parada toda. Nossa, teve muita arte do podcast que a gente fez e jogou no lixo, hein? Puta merda, tá ligado? Cara, o Canva pra mim é aquela bike com a rodinha, saca? Tu começa nela lá, depois tu tira a rodinha, mano, e tu já tem a base, sabe? Então, o que eu vejo assim, tem muita gente que começa lá a fazer a apresentação no Canva, depois fala, pô, já peguei a mãe aqui, vou fazer isso no PowerPoint, vou fazer isso no Figma, vou fazer, né? Então, o software é de menos quando você consegue pegar a ideia, né? Quando tu consegue pegar a base, a direção. Daí pra frente, tu consegue fazer isso, a mesma coisa em qualquer outro software. Vai fazer no Photoshop, vai fazer no Figma, isso aí. Cara, sabe o que eu sinto muita falta no Canva? Minha guia. Isso tem demais. É uma coisa básica. Eu acho que a organização de camadas, esse acho que é o principal do Canva aqui, que falha muito, tá ligado? Porque é uma parada muito básica, a organização de camadas é tão difícil. Cara, não. Dá pra você fazer animação no Canva, dá pra você organizar camada, tá ligado? Mas minha guia é muito mais básico, porque se eu quero fazer um post em carrossel, lá, eu não consigo saber certinho onde vai estar cada post. E é muito básico. Consegue sim, consegue sim. Então falei merda. Então falei merda. É que eu não sabia o nome disso, era linha Guia, é que no Canva é régua, eles chamam de régua. Ah, é exatamente isso, no caso. Você coloca aqui mostrar régua. Aí você consegue, eu nunca ia conseguir criar aqueles carrossel lá no Canva. É, Otto, infelizmente a gente chegou ao final desse podcast e no final do podcast a gente sempre faz duas perguntas pra todos os convidados. Na primeira das perguntas a gente pede pra você deixar uma recomendação de conteúdos pra galera. Então pode ser livro, filme, podcast, série, não necessariamente relacionados ao empreendedorismo ou a sua área de atuação, mas pode ser alguma coisa que te marcou no geral. legal. É, eu sei que pode ser, mas nesse caso eu vou fazer uma recomendação dentro do que a gente falou aí um pouquinho, né? Uma empresa lá fora que eu curto bastante e tem bastante materiais publicados, que é a Lepincote. Então eu acho que pra quem tem interesse de aprender sobre branding, mas não de uma maneira como a gente fala aqui no Brasil, que é muito voltado a branding pessoal, essa coisa, pode dar uma olhada no site deles, cara, tem muitos conteúdos bacanas, sabe? E eles fazem umas pesquisas bem densas até sobre temáticas como o futuro, né? Como vai ser o futuro do consumo. Então pode ser legal pra quem tiver interesse em aprofundar nessa área e dar uma analisada lá no conteúdo deles. Tem algum livro ou algum filme ou algo do tipo? Cara, livro tem um que eu tô lendo agora que é o novo do Jason Fryden, né? Que ele fala que o trabalho não precisa ser uma loucura. E é um livro que, pô, tem me ajudado bastante porque durante bastante tempo da post a cultura que foi muito dessa do Hustle, né? De ter que batalhar até tarde e tudo mais, né? E esse livro tá me ajudando a desconstruir muitas coisas que eu ainda tenho de herança dessa época onde a gente era agência, né? E não era estudo de design, né? Então tá sendo massa porque tem pressões que eu me coloco que não fazem mais sentido hoje e que eu só tô prestando atenção nela, só tô conseguindo identificar por causa desse livro, né? Então acho que esse livro seria massa pra quem tá começando no mercado de trabalho aí ou pra quem já tá há um tempinho e precisa pensar um pouco mais em qualidade de vida, né? Qual que é o nome mesmo? Seria uma boa indicação Ele é... O trabalho não precisa ser uma loucura Ah tá, esse é o nome mesmo Ah tá Entendi Otto, então agora a gente chegou infelizmente ao final desse podcast e eu queria pedir pra você deixar uma mensagem pra galera que não vai poder dormir pensando na mensagem porque a gente não tá ao vivo e porque eu vou precisar editar o episódio mas pra galera que tá acompanhando aqui essa gravação uma mensagem final pode ser uma frase um pensamento uma coisa simples uma coisa mais detalhada você quem sabe Eu li uma frase hoje mesmo no capítulo final desse livro onde ele fala que ninguém nos seus últimos dias deseja ter trabalhado mais ou deseja ter se esforçado mais pra fazer uma tarefa né? E eu acho que essa aí pode ser uma mensagem muito interessante pra se pensar porque no geral a gente passa o dia inteiro preocupado com um pouco o que poderia fazer a mais aqui nisso né? A gente tá sempre procurando dar um pouco mais e se entregar um pouco mais e trabalhar um pouco mais e no final das contas não é o que a gente deseja lá no final o que a gente deseja no final são os momentos que seriam de curtir um pouco mais a vida então uma coisa que eu tenho feito particularmente muito recentemente é parado um pouco mais pra curtir isso ou tem dias que eu saio aqui no meio de expediente e vou curtir uma praia ou fazer alguma coisa do tipo então é uma coisa a se pensar também a gente tá numa cultura onde a galera valoriza muito o trabalho e a gente ainda esquece um pouquinho da vida né? Caraca Verdade o Ícaro de Carvalho fala disso Caraca eu super concordo então é isso pessoal bom bom então é isso pessoal muito obrigado você que acompanhou o início de uma live e o final de uma gravação a vida é assim a gente segue valeu e até a próxima galera até mais e aí e aí